Galera, estou de volta no BNG Drive e hoje, galera, estou nesse mapa, nessa ilha aqui. Uma ilha pequena, mas é um mapa mod aí. E eu vou explorar esse mapa aí. Vamos lá, estou com esse autobelo estambeco aqui, ó. Legalzinho, não é turbo, mas simplesinho. Nossa, o jeito que eu carro por dentro. Diferencial dos diferencials, ó, para travar e destravar os diferencials, ó. Ó, caixa de transferência. Ó, é brabo mesmo. Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho e me siga no Instagram, roupa machine place. Vamos lá, vambora, 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 vambora. Ó, vale. Nossa. Vamos ver, né, se é um carro bom, né. Eita, pega. Oi, ó. Se é, Lúcio, ó. Ó, tem até um asfalto aqui. Tem uma torre, eu quero ir até a torre lá. Ó, até que está legalzinho. Até que está legalzinho para ir, porque senão esse carro aqui... Ó, eu vou por aqui mesmo. Vamos ver, vamos ver. Eita, pega. Será que é por aqui mesmo? Ó, vou virar à esquerda aqui. Vamos lá. Vambora, 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 carro. Bora, vambora, vambora, vambora. Nossa, carro está ruim. Eita, pega. Aí, ó. Eita, tem uma casinha ali. Só na casinha, só na casinha. Deixa eu ir ali ver, peraí. Eita, pega. Vamos. Vamos lá, vamos ver a câmera em primeira pessoa aqui. Vamos lá. Aí, ó. Ó. Da hora. Eu acho que não é uma casinha. É, não é uma casa, mas... Ó, tem uma garagem aqui, ó. Isso é louro. Oxi. Peraí. Vambora. Acelera, acelera. Nossa, onde é que eu fui parar? A suspensão está em dia, pelo menos. Vamos lá, fazer um off-road brabo aqui. Oxi. O que é isso ali? Nossa, olha as pedras. Olha onde eu vim parar. Ó, mas saiu das pedras, ó. Ó, é brabinho, brabinho. Aí, ó. É o off-road mesmo? Vambora. Aí, ó. É, o container. Tem uns cones. Tem um... Um... Tipo, uma casa? É, é uma casa, umas casas. Legalzinho. Aí. Ah, aqui já tem mais coisa. Tá, pega. Ó, onde é que eu queria ir? Acho que dá pra passar aqui. Vamos ver se... Vamos ver se dá pra passar. Ah, dá pra passar assim. Nossa. Amassou um pouquinho ali, ó. Mas tá... Tá brabo, ó. Aqui já tem tipo um porto, né? Não sei se é tipo um... Um porto. Ah, é. Belezinha. Tem tipo um porto ali, um farol, será? Um farol. Ó, tem um... Tem... Nossa. Eu ia falar, tem uma rampa. Tem uma rampa, tem, né? Mas... Levei a rampa direito, galera. Vai cair dentro da água. Ó. Deixa eu ver aqui se... Se de noite aqui ele fica... É, quase nem... Nem cloreia nada. Nossa, bem... É bem fraquinho. Vamos ver, galera. Só pra... Só pra ver. Vai... Vai nem andar. Acho que só com jato aqui mesmo pra atravessar. Vai cair bem no meio da água ali, ó. Quase. Nem vai chegar no meio. É bem fundo. É bem fundo. Cê é loiro. Nossa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ó, tem a torre. Eu quero chegar na torre ali, ó. Nossa, parece... Aquelas estradas do mapa principal lá que vai pra... Do mapa principal do mapa da cidade lá. Aquelas estradas que vai pra torre lá. Será que tem alguma casinha aqui em cima? Vambora, vambora. Eita, pega. Vambora. Ó, vai lá. Será que dá pra cortar caminho por aqui? Essas pedras aqui? Eu acho que vai. Ó. Olha. Mas nem... Na verdade, acho que nem era por aí. Eu fui pelo caminho errado, ó. Ó, 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 ó aí. Vim pelo caminho errado. Maravilha. Olha. Não. Peraí. Será que é o caminho errado ou é o caminho certo? Ah, é que tem vários caminhos. Tem vários caminhos pra chegar na torre. É, mas qual que é a rua que chega na torre? Nossa, é muito confuso. Olha, tem um monte de rua. Olha, só um... Um aqui que... Que confuso, galera. Pra chegar nessa torre. Peraí, vamos fazer o caminho mais difícil aqui. Peraí, vou voltar por aqui mesmo. Que caminho difícil. Peraí. Nossa, é que não é nem tanto difícil. É que é tão confuso. A caixa é reduzida. Será que é mais rápido? É, é melhor, ó. Na caixa é reduzida mesmo. Não dá pra ir muito rápido também, então. Ó. Nossa. Ó. Olha. Mora. Nossa. Nossa, voou uma peça ali. Calma. Ó lá. Eu já me perdi, quer ver? Eu tava perto da torre. Eu fiz o... Eu queria passar por aqui, ó. Peraí, galera. Peraí que eu tô... Eu tô perdido. Tô perdido. Ó lá. Eu vou conseguir chegar na torre. Assim, sem... Sem teleportar. Vai. Vambora. Mas é uma dificuldade. Andar nessas... Ó. Já furou o pneu. Ih. Deu ruim. Ai, ai. Peraí. Daqui a pouco eu vou desistir disso aqui já. Porque tá difícil. Isso aqui não é um carrinho ruim, galera. Assim, era pra ir fácil. Não era pra ser ruim. Aí, ó. Porque ele é pra... Ele é pra esse tipo de terreno. Aí, ó. Não sei se é porque eu tenho que ir com mais calma, ó. Aí, ó. Por que que eu fui falar, né? Tava indo certinho. Tem que ir mais pra direita aqui, ó. Aí. Tem uma subida das brabas ali. Peraí. Ó. Aquela parte de antes. Vamos ver. Vai chegar na torre ali. Peraí. Aí no automático também não dá, né? Automático atrapalha demais, ó. Aí coloca no manual. Carrinho sobe. Tudo aí, ó. Mas vamos cortar caminho aqui mesmo já, ó. Vamos ver se é brabo. Aí vai patinando. Ó. Nossa. Ai. É. Peraí. Ó. Aqui tem que subir. Aí não tá difícil pra subir. Não é. Mas aqui... Ó. Aqui que é a estrada, ó. Pra ir pra torre. Vai ter que teleportar não. Teve jeito mesmo. Carrinho é muito... Muito brabo mesmo. Ó. É isso. Bora. Calma. 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 Vai. Vai capotar. Aí. Belezinha. Aí, ó. Tentei não teleportar, né, galera? Ali, né? Spawnar nos lugares ali, mas... Olha. Olha. Ah. Nunca mais esse carro aqui também. É. Cheguei numa torre aqui. Vamos ver se dá pra colocar o carro aqui em cima. Vamos ver se tem física. Nossa. Já era. É, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tentei explorar essa ilha aqui. Esse mapa. Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho e me siga no Instagram. Arroba Machine Place. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. E aí E aí E aí E aí